Música Continuando nossa série aqui de tecnologias e ferramentas digitais de review na internet de opiniões minhas se vale a pena ou não usar a tecnologia, eu trouxe para vocês aqui a nova versão da moderninha do PagSeguro é a moderninha, muita gente está comprando aí e eu vim falar que ela não vale a pena comprar essa é a minha opinião e eu vou explicar porquê você conhece a moderninha, essa é a versão nova, a moderninha colocou conexão com Wi-Fi ou seja, você com essa máquina, além de conectar no seu celular com acesso pessoal ou com o próprio chip da operadora que já vem de graça quando você compra a máquina você escolhe se é chip da Vivo, da Claro, da Oi ela também agora conecta com qualquer conexão de internet que esteja no ar por que que não vale a pena para mim comprar essa máquina, ok? se você for perceber, no seu celular, ele tem um aplicativo do PagSeguro você pode baixar de graça esse aplicativo e o aplicativo faz a mesma coisa que a máquina faz você pode fazer, efetuar sua venda direto no aplicativo você abre, pega o número do cartão da pessoa, digita o número, coloca o valor e dá ok o valor vai passar da mesma forma que passa na maquininha ou seja, pra que ter essa máquina? não vale a pena, na minha opinião por outro lado, por que que valeria a pena ter essa máquina? a maquininha de cartão do PagSeguro passa muito mais confiança para as pessoas as pessoas que não conhecem muito, não estão muito conectadas na internet hoje em dia algumas pessoas ainda não estão muito ligadas a isso elas sentem mais seguras vendo a maquininha você colocando o cartão aqui dentro e a pessoa digitando a senha do cartão se você está vendendo coisas para clientes que entendem já como a internet funciona e tudo mais acho que vale a pena você ter o aplicativo que é de graça do PagSeguro e digita apenas o valor, o número do cartão da pessoa e você faz a venda pelo próprio aplicativo também tem a opção do PagSeguro da máquina que conecta Bluetooth que é mais barato, se eu não me engano tem R$290 ela não tem conexão da internet, não tem chip de operadora do celular mas ela conecta no seu celular via Bluetooth e se o celular tiver internet, você faz a venda também com maquininha outra desvantagem da ferramenta da maquininha do PagSeguro a bateria, a bateria dura até 4 horas dessa maquininha só então é uma grande desvantagem, seu celular dura bem mais, obviamente essa nova maquininha tem um botão aqui em cima igual o seu celular, que se você clicar ela fica toda escura aqui para economizar bateria clicando novamente, aparece a imagem nela ok? tem uma cor amarela na trás eu não gosto muito dessa cor e está aceitando a maquininha hoje todos os tipos de cartão Hipercard, Visa, Master, American Express e tudo mais mas não é a máquina que aceita e sim a atualização do software que aceita compensa pagar R$700 e tantos por essa máquina? na minha opinião, não, porque você pode fazer também as suas vendas pelo aplicativo se você precisa de confiança dos seus clientes quando você for fazer uma venda pessoal com eles aí sim, R$700 e tantos pela confiança do seu cliente não cancelar a venda, não desistir da venda vale a pena comprar a maquininha no mais é isso essa foi a maquininha moderninha do PagSeguro versão nova, atualizada que tem conexão de Wi-Fi espero que vocês tenham gostado desse review esclarecidas as dúvidas da máquina e façam a melhor escolha um abraço, até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?